Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo De noite quando o sonho vem, é teu nome que eu chamo Quero provar tanto o gosto do seu beijo Este é o meu maior desejo Amor, deixa eu te amar Amor, me ama Então vem, me pegue pelo braço, me joga na cama Faz juras de amor, diga que me ama Pois eu sei que é isso que você mais quer Então vem, me dê um abraço, me mostra o sorriso É muito disso que eu preciso Sou o seu homem, és minha mulher Então vem, me pegue pelo braço, me joga na cama Faz juras de amor, diga que me ama Pois eu sei que é isso que você mais quer Então vem, me dê um abraço, me mostra o seu sorriso É muito disso que eu preciso Sou o seu homem, és minha mulher Minha mulher Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Então vem, me dá um abraço, me dá um abraço